Acontecendo nesta quinta, sexta e sábado, o terceiro desafio dos campeões no ginásio do SESI aqui na cidade de Porto Velho. Campeonato esse que abre o calendário oficial da Federação de Futsal do Estado de Rondônia. Silvinho, fala pra gente sobre esse evento. Esse evento já é tradicional no início da abertura do calendário da competição de futsal, né? Essa já é a segunda edição, a terceira edição, aliás. E a Faro, que é detentora dos dois títulos primeiro, infelizmente está licenciada da Federação. E nós tivemos que convidar uma outra equipe pra suprir o quadrangular que já é tradicional no início do ano, na abertura do calendário do futsal. Quais as equipes que participam desse quadrangular? Nós temos a Faculdade São Luca, que é campeã do Estado, né? Nós temos a Dalmolin, que é campeã metropolitana. Nós temos o Mojuca, que é campeão dos Jogos Abertos de Porto Velho, categoria federado. E nós temos a Faculdade Metropolitana, que também é campeã do Campeonato dos Jogos Abertos de Porto Velho, categoria não federado. Além da terceira Copa dos Campeões, qual é o outro evento que a Federação está promovendo? Bom, a Federação, nós temos um calendário muito extenso nesse ano de 2009. Só pra você ter uma ideia, nós estamos com quatro eventos nacionais pra ser realizado aqui em Rondônia, né? Temos o nosso campeonato metropolitano desde o sub-15, sub-17, sub-20 e o adulto, tanto no masculino como no feminino, que serão realizados nesse primeiro semestre. E as competições estaduais nessas mesmas categorias acontecem no segundo semestre em diversos municípios do estádio de Rondônia. As inscrições que estão abertas é pro sétimo Jogos Abertos de Futsal, né? Exatamente, esses sétimos Jogos Abertos de Porto Velho é categoria de base, né? Vai desde o sub-7, né? Sub-7, 9, 11, 13, 15 e 17, é aberta pra toda a comunidade, escola, clube, escolinhas. Então, já é uma tradição no nosso calendário também, que já, pra você ter uma ideia, já é a sétima competição. E a gente espera, nesse ano, bater recorde das edições anteriores. Haja vista que em 2008 nós tivemos 125 equipes inscritas, a gente espera, nesse ano de 2009, aumentar ainda mais o número de participantes. O terceiro desafio dos campeões acontecendo aqui no ginásio do SESI. Tivemos os seguintes jogos. Ontem, o time da Mojuca venceu a faculdade metropolitana pelo placar de 3x1. A São Lucas perdeu pro Dalmolin pelo placar de 6x2. Na sexta-feira jogou Mojuca e São Luís, Dalmolin e Metropolitana. E no sábado, pra fechar o quadrangular, São Lucas jogando contra a Metropolitana, Mojuca e Dalmolin.